Música 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 You are going to shake your knees as much as you can And show up for yourself to the Lord that you are in his house Do not imitate a neighbor who is just closer to you You need to consider yourself that you are the only person who has the Lord Música First and second, shake them, shake them I want you to say good amen three times Our Lord Jesus was raised from the dead on the dead day And today as you are going to shout good amen three times Música Something buried in your life shall resurrect again Música Alleluia Música Thank you so much for your presence here at the Lord Música I believe and I hope so Música You want to go back home empty and day Música Something is going to take place in your life Música Música Just believe that the Lord is on your side Música 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 oportunidades and chances more especially to stand in front of you the one has made it possible and easier for you and life to be to play nothing that you can give to you that can be compared to the words you have done so far is just a glove for you and once again I greet all of you in Jesus Christ's name look out your nebbers how do they look just look at your nebbers, how do they look tell the nebbers that the nebbers I love you very much tell them that I love you guys now greet them now make some noise, greet them thank you so much how are they then push your head to somebody hallelujah hallelujah thank you so much now tell you ever something that we continue with our message we continue with our message this year he gave us a very wonderful theme of the year he entitled self-adherence to the service of the Lord and today we have something that you want to see under the same theme today we talk about the three dangerous themes to avoid while you are saving the Lord the three dangerous themes to avoid to run away from while you are saving God the Lord because the Lord has given us an opportunity to work for him to serve him to show to him our abilities to show to him the gifts which are in us to offer to him the sacrifices to offer to him our works to show you that we are very much dedicated to him those are the things in the submission which are very much dangerous and those are the things E after the people who serve the Lord. Because when you have dedicated yourself under the service, there are some other people who are empowered by demons who never appreciate what the Lord has done to them. They always start But again, those who serve God I want to tell you Those people are not far from us Those people are not far from the people who serve the Lord But they pass unto you They speak to you You work with them You labor with them You preach with them You preach with them Hallelujah But they are not your friends as you think they are They are not fellow Christians as you think they are They are not fellow members of the church as you think they are So far They are just There you are They are never people in the highest Where you agree with them You are not your friends Discover your life Discover your Juliet Discover your spirit Discover your God Fab ela young people find Padua And Yes Amen E com os irmãos, Jesus Cristo ali salida a vassambi baque. E com os dois de eles. E com os irmãos, Judas Iscariot was lá. Ele era com Jesus Cristo. 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 E com os irmãos, Jesus荒 Blue, e com os irmãos e infância de que eles foram prescritos. Ele disse, ele menciona isso na presença de outros discípulos Ele disse que um de vocês 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 Ele disse que Senhor Jesus Ele disse que Deus Sao estar em nome causa do Deus Mas Jesus está lançando o que Deus Ele inferia Ele disse que Jesus ele foi um escandal de Jesus Cristo mas ele sabia o que o escandal de Jesus ele sabia o que estava acontecendo ele sabia sobre o que estava acontecendo ele sabia sobre o que estava acontecendo mas ele está sendo agressada pois estava atentando para que o juda escalió se manifestasse e que o Senhor estava atentando é um movimento Jesus foi muito caro que é o que estou dizendo agora Você está aqui porque você está em uma missão O Senhor criou você em sua imagem Por algum motivo E um deles É para servir Aleluia Ele criou você em sua imagem De qualquer — por algum motivo Por tí tricking Mas para todas não Deus criou você em sua família Ele criou você em minha diary Ele criou você em sua histórias E você criou por nome Ele criou você em seu nome E aения deu para sua família Você criou você em sua família Nãoanesham Quando você conhece de outras pessoas, você é muito caro com suas línguas, você é muito caro com suas línguas, você é muito caro com suas línguas, porque... porque de sua arrogancia, eles vão te dar, para que você tenha um descanso de vocês, porque a mission que Jesus tem que levar Jesus, é muito caro com Jesus, é muito caro com Jesus, e Jesus foi muito caro, Ele estava esperando para que sua missão foi fechada. Sama-se-Amena. Aleluia. Agora, vamos voltar para aquela área. Continua com a história de esse homem chamado Samson. Muito pouco de apoia a Judes até o 16 verso 4. Podemos ler 1, 2, 3, 4, 5 versos. Vamos ler até o 7. Então, o outro, você pode continuar em uma hora de uma hora de uma hora de uma hora. Então, em uma hora de uma hora, você vai ler de uma hora de uma hora de uma hora de uma hora. Em uma hora de 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 uma hora. E isso passou a passar depois. Nós anos de vida. Percebio unto her, entice him, and see where in his greatest strength lies. And by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him. E He will give Thee, every one of us 1100 pieces of silver And Elias said to Samson Tell me I pray Thee Where did Thy greatest strength last? And wherewith thou might just be bound to afflict thee And Samson said unto her If they bound me with seven green Weedest that will never drown Then shall I become weak And be as another man Alleluia Samson and you are free Everyone knew about him About Jesus' strength About discourage Alleluia And everyone was after his capability Everyone was after his strength Everyone was after his strength Everyone was after his power Let me tell you something today When God elevates someone People begin to ask questions About his own elevation There will be five moments To fight her Where and how When it's too low Nobody will be concerned about you Nobody will be asking questions about you Nobody will be asking questions about your own life But when you get to the better my job People are ready to ask questions Who say this Who say this Who do the things How do you disbanded What are you saying And today Alleluia 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 When you become that famous When you get elevated Be careful with questions That are following you Let them question you But not answer them I pray for Jesus Christ When Samson was elevated He fell into a trap He fell into a trap As I said That time last month That when you get elevated with the God Be careful with the people That you remembering with Because everyone will need to be connected to you Why are you leaving the devil himself Who get connected to you Who get connected to you Just bring them down Alleluia Delilah was animated by demons And she used her beauty Just to attract the Samson Just to bring Samson down Let me tell you When you are elevated Your enemies will find good plants But which are evil They will find out your weakness side Alleluia Alleluia Every human being Every person in this life As a weakness side Even if you are stronger in this area But into that area You are very weak When it comes to him Your enemies Your enemies When you will be able to enter your land And using your strength side Because they know you are very strong in this area You will find your weaker side You will find your weaker side Alleluia Samson was very weak when it comes to women Samson was very weak when it comes to women Alleluia Because we do not have that much time You are going to handle judges that are 15 verses 14 You will find that one day Samson was growing somewhere And was so a prostitute The bible is saying very clear That he saw a prostitute And he entered to her And all other people saw it Alleluia And he knew that Ah This is his weakness Alleluia This is his weakness How can the seven of gold How can the seven of gold How can the seven of gold You got to win Alleluia Alleluia And the people who discovered his weakness Because of that event His name means the Philistines Prepare the one Prepare the beautiful one That he got trapped Because they already knew This weakness Not do not do ever Not manifest your weaknesses In presence of other people Porque os seus inimigos vão usá-los usar os seus amigos. Se você não é muito ruim em termos de dinheiro, eles vão usá-los para você dar. Se você não é muito ruim em termos de dinheiro, eles vão usá-los para você dar o dinheiro. Eles vão usá-los para você dar. Eles vão usá-los para você dar. O que você não é muito ruim em termos de dinheiro, seus seus inimigos, que vão usá-los para você dar. Eles vão usá-los para você dar. Eles vão usá-los para você dar. Amém. Alvisão, eu falo para você. Essa é a pessoa que ela está na místia. Quem deve ser? Eles vão usá-los. O que é que é que eu tenho que fazer com vocês? Aleluia! É uma pergunta simples. Eu tenho minhas minhas. Eu tenho minhas minhas. Mas eu quero te perguntar. O que é que você conhece que alguns demônios pode me dar para me dar? É isso que eu tenho minhas minhas? Porque essas duas coisas são muito poderosas. Eu tenho minhas 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 min eu posso te amar como pai, como um amigo eu posso te amar como um pai eu posso amar você eu posso te amar como um filho eu sinto um desejo sou eu sou eu eu disse que todos estão nesse mundo I see all these weaknesses Even me I have weaknesses I will renew my secrets I always make sure I hide my weakness I went to bed And I know my weakness I have to take it 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 But I do I have to take it to God day and night I have to take it to God This is my weakness People can use this To bring my energy down To bring my responsibility down To bring myeness No Make my weakness It will turn you Make my weak side To bring the stronger side When you are describing With your toys For the people who are describing All of us To bring your keys With your gender Aleluia. Amém. Amém. Um dia em Osaka, eles me trazem. Eu não vou dar o dedicação, mas eles me trazem. Aleluia. Eles queriam usar algumas garotas para me dar. I am. People care. Uma segunda regação. Quando eles me trazem. Vamos... Eu avance. Isso é meu. Eu apanjo. Eu entendi na processo. Eu menino. Quando eu entendi na... Eu veni em... o que é? Não estou bem assim. É, papá, não é? Agora, você sabe minha atitude? Muito amigoso, muito assustante às vezes. E eu era como... o que eu estava fazendo? E eu era, eu era, tudo que ele conseguisse fazer naquele dia. O que eu estava fazendo? E nem os sentenam tão grande, no sou do Senhor, nem os sentenam. Aleluia! Até o casamento, eles foram para o Senhor, e eles viraram, porém, E eu disse a eles, Eu nunca vi, Eu nunca vi, Eu nunca vi, Eu não vi, Eu não vi, Como ele deu marido para sua mãe. Eu não vi, 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 Eu não vi. E você sabe quando o Senhor O Senhor ofINK. Eu não vi. Out of them decide to ask me a question. Eu dei um a question, Mas eu tenho a question Por que você namoraria a sua mãe? Eu disse, Eu disse, Ele disse, No, according to your attitude, we never think as if you can have that courage of standing as if you were loving someone. Hallelujah. I told the person, can I ask you a question? How can you come up with this question to ask another? The person said, there are some living inside the church who are saved. This man is a very difficult man. Besides my heart, I am saying, hallelujah, oh God, if I am like this, I shall fulfill my mission here, am I? Because what we are beginning to think? Why are you proceeding to the way ever? That is why I am telling you, if you are selling God, when God blesses you, when God benefits you, when you leave the camp service, we say to you, as well, give me a man for a little with you. Here's the Philistines. Decide to provide a human by the name of Delaina Just bring down Samson's ministry Look at your neighbor The people you are sitting with Do not think that they have put good plans towards you You don't know what they are thinking about Do not know what they are planning about Tell your neighbor be careful Do you know what I am thinking about you? Ask your neighbor We can say we are doing Never Do you know what I am thinking about you? No 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 I want to say that It is my neighbor Amém! Eles vão usar isso! É por isso que... O que você tem que iria? A gente tenta ser muito cuidado. Agora, Delilah entra em Samson's vida! É isso que... O que o que ele disse nisso? Já que Samson... Fale in love with Delilah! Ele Center para saber que Samson estava falando com Delilah! A gente vai dar um grande de silva 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 O que é o secreto sobre esse silva Quando você está presa As pessoas perguntas O chão apalou até a mim Aleluia O que é o seu segredo? O que você faz? Você quer o que você tem Eu quero que você tenha 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 O mundo quer puxar O mundo quer que você tenha Mas os membros de você Os membros de vocês Eu quero que você tenha Eu formo gratuito Você pode me dar Eu posso passar Is to to save the world. O que você está dando é o que você está dando. O que significa que o Senhor é prazer para essa pessoa muito. Agora você come. Manuela foi presa! Manuela, você não sabe se eu quero quebrar! Você pode ver como um homem que... quando você fala que é isso eu não consigo... O pessoal fala que eu quero, eu não consigo... Eu falo eu não consigo acertar! Eu não consigo acertar, eu não consigo estar muito na face. Você está vendo? Eu não tenho nada... Canto é esse aí! Manuela, você está me ajudando... Eu não vou falar com a força para o meu filho, porque você não está fazendo isso. Eu não vou falar com a força. Vem, Senhor, para a terra. Eu não vou falar com a força. Eu vou falar com o Senhor. Porque eu vou falar com você. amém amém aleluia amém quando eu estou me assustando quando eu estou me assustando eu estou me assustando ok, eu estou vendo meu filho é só me caro Amém. Amém. Do not ever share the secret about your success with other people. Samson are the secret and Elias are the secret. Listen to me the people who are thinking they are closer to you because they are your friends because they are your energies be careful they are not after you but they are after your blessing Hallelujah and the manila began to corrupt Samson's mind Look at this Look at this from 8 to 9 up to 16 you understand when the time I was talking to Samsung listen to the spirit that is a huge If you really love me Se você realmente me ama Se você realmente me ama Eu posso te contar o que aconteceu Se você não tem um dia Se você não tem um dia Se você não tem um dia A B ada prazer fora para a然後 para o outro lado. Deberi no... Deberi. Controle ser plastic. Quase serской dongeneh. Ótida pode ser gasoleneh. Amém. Estou em como a ser, eu também quero me ser, Samson, que está em uma ruedade. Eu também amo meu irmão, eu quero que eu não tenho medo. Just 10 anos. E o Samson está muito. Demão? Amém. 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 La notímanha' Ela notímanha' I teach� Why For Nego N relevando For I Love Tak O segundo é que Elias se usou a Samson Ela está olhando Como você pode me fazer compreender e acreditar que você realmente gosta Por que você não me dê o meu coração? O que Deus possuí? O que Deus possuí? Vamos a servir a God with your strength, your heart, and your wealth. Our hearts belong to only God. Listen to me. If you leave the wealth of your husband, if you leave the wealth of your wife, will you give he or ha your heart? Nós precisamos. Eu estou a guardar para as móveis agora. Se não é isso, você não tem um homem e um homem dentro do nosso corpo. Não tem um homem, quem não tem um homem. Aleluia! a 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